Hoje estamos aqui na região de Elias Fausto, na lavoura do nosso amigo Jonas Mineiro. Ele é um grande produtor de berinjela aqui da região. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Almeida, sou especialista em cinturão verde da Agristar do Brasil e hoje vou apresentar para vocês a nossa berinjela gênova. Como vocês podem ver, é uma planta que carrega bastante, tem uma boa produção de frutos, com um diferencial de frutos de coloração bem escura, ele não chega a vermelhar quando a gente tem umas oscilações de temperatura, então ele mantém a coloração bem escura. É um fruto que tem praticamente quase nada de espinho no cálice, isso é muito bom na hora da colheita para o produtor. Uma planta bastante vigorosa, um fruto bastante firme, a casca bem firme, sem espinho no cálice. Porém, dentro dela, a gente ainda consegue ter uma polpa bem macia, como vocês podem ver. Então, uma polpa bem macia, que é o que o mercado exige e gosta. Bom, pelo fato de ela ser uma planta mais vigorosa, a gente consegue ter uma boa proteção foliar, evitando queimadura de frutos e estamos tendo uma tolerância maior a certas doenças que afetam a berinjela. O que você está achando aí da nossa berinjela gênova? Então, essa berinjela aqui, ela é uma berinjela que deu para ver que ela deu muito boa na região nossa. Ela tem uma estrutura que sai muito mais rápido do que as outras. Bastante folha, resistente, firme. Na qualidade do fruto, boa? Qualidade boa, da preta, top. Ela é mais preta, a coloração dela. Ela é uma berinjela bem firme, dá uma resistência melhor no mercado e mais durabilidade. E ela também dá padronizada, né? Ela sempre, os padrão dela, assim. Ela é uma berinjela bem top no mercado, né? Para maiores informações, vocês podem estar visitando o nosso site e também nos acompanhando nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho